O Que Fazer Já Sobrevivei Nesse Mundo Sem Você Já Procurei De Todas As Formas Mas Eu Sumpro E Não Encontrei Alguém Igual A Você Marcou Demais Eu Queria Fazer Viver Mais Uma Vez Essa Paixão Marcou Demais Ficou Trabalho No Meu Coração Não Consegui Esquecer Marcou Demais Eu Queria Fazer Viver Mais Uma Vez Essa Paixão Marcou Demais Ficou Trabalho No Meu Coração Marcou Demais Eu Queria Reviver Mais Uma Vez Essa Paixão Marcou Demais Ficou Trabalho No Meu Coração Não Consegui Esquecer Marcou Demais Não Consegui Esquecer Marcou Demais Não Consegui Esquecer